Recebemos os candidatos ao Parlamento Jovem de Jundiaí para a sua primeira capacitação em 2022, que foi composta por uma aula sobre processo legislativo ministrada pelos estagiários do jurídico da casa e uma visita monitorada nas dependências da Câmara. Eles vão exercer o que os vereadores fazem no geral. Então, para eles poderem entender o que eles vão fazer, nós explicamos um pouquinho do que é o processo legislativo, como que fazem as leis aqui em Jundiaí e como que ela é aplicada no geral. Essa apresentação abriu muito o nosso olhar, como isso é importante, como a gente privilegiar a política é importante. E nós jovens temos que nos interessar por isso, né? O Parlamento Jovem é uma oportunidade do adolescente conhecer por dentro o funcionamento efetivo do poder legislativo. Eles perceberem que essa instância de poder, que é aquela que está mais perto do cidadão, é uma porta de entrada para realmente criar um mundo melhor, um mundo que soluciona os problemas, que a tarefa do político começa também a solucionar os problemas próximos das pessoas. E o vereador é isso, né? É quem tem esse papel. O que é isso, né? O que é isso? O que é isso?